Todo mundo tem inseguranças nas mais variadas áreas da vida, e essas inseguranças podem atrapalhar muito os nossos relacionamentos familiares, sociais, acadêmicos e profissionais. Quando estamos inseguros, nós podemos nos comportar de maneira bem excêntrica, não atingirmos nossos objetivos e nos culparmos ainda pelos outros aparentemente não gostarem da gente. Nesse vídeo eu quero falar algumas maneiras que você pode refletir sobre e colocar em prática, mesmo com sua insegurança, para que as pessoas gostem mais de você. Isso também serve para você profissional que quer agradar os seus pacientes e clientes. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva e desenvolvimento pessoal e transtornos dos psiquiátricos, se inscreva no canal, clique no sininho ao lado para receber uma notificação, sempre que um vídeo novo for ao ar. E se gosta do nosso conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para nos ajudar. Conheça também o nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast, psicólogo Diego Falco, e entre no nosso canal do Telegram. Você encontra um link para tudo isso na descrição. Como já comentado em alguns vídeos anteriores, uma das coisas que as pessoas mais se interessam são elas mesmas. Por mais que nós nos preocupemos com o que os outros vão pensar ou pensam sobre nós, uma coisa é verdade. Na realidade, eles se importam muito mais com eles mesmos. Eles podem, claro, até mesmo julgar os outros para que os seus defeitos não fiquem evidentes socialmente. Você pode ter certeza que o que todos querem é serem reconhecidos. Tendo isso em mente, nós podemos aprender algumas coisas com nosso grande companheiro, o cachorro. Quando encontramos um cãozinho, seja na rua ou em casa, se ele for um serzinho relativamente bem tratado, não tiver medo e coisas afins, ele com certeza virá te cumprimentar com a maior felicidade do mundo. O cachorro é um ser que consegue demonstrar um genuíno interesse nas pessoas. Ele não te pede muito em troca, a não ser uns afagos e a sua companhia. Torne-se genuinamente interessado em outras pessoas. Tendo o cachorro então como exemplo, a primeira maneira de você fazer as pessoas gostarem de você é se tornar genuinamente interessado nelas. Talvez para algumas pessoas, perguntar o que elas estudam ou trabalham não seja a melhor pergunta, já que elas podem se incomodar com isso se não tiverem certeza do que estão fazendo. Um estudante de concurso, por exemplo, pode se incomodar bastante com essa pergunta e gostar ainda menos de vocês. Eu já vi no consultório acontecendo. Por isso, foque em perguntas mais sobre os gostos da pessoa. O que ela gosta? Por que isso é tão legal para ela? Será que ela teve uma experiência bacana recentemente, como uma viagem? Será que ela teve alguma conquista recentemente que ela adoraria falar sobre? Demonstrar esse interesse pela vida da pessoa, querer saber sobre ela, suas vontades e suas experiências mais positivas, pode ser uma maneira muito eficaz das pessoas gostarem de você. Você será lembrado como alguém com genuíno interesse pelo outro, que não pensa só em você. Fuja então do pronome EU e foque no VOCÊ. Então, para que os outros se importem com você, se importe com os outros. Tente desenvolver uma curiosidade genuína pelo outro e interesse real pelo bem-estar de todos. Algo que pode te ajudar bastante com esse processo é trabalhar na sua tolerância. A minha live sobre ela pode ser uma bacana reflexão aí para você, uma reflexão interessante. Você pode conferi-la nos cards aqui em cima ou na descrição. Sorria. Um modo simples de criar uma boa impressão é usar e abusar de sorrisos. Muitos dizem, e eu concordo, que a expressão que alguém usa no rosto é muito mais importante do que as roupas usadas para causar uma boa impressão. Todos sabemos que ações falam mais alto que palavras. Sorrir é uma maneira de dizer, eu gosto de você, você me faz feliz, eu estou contente por te ver. E se a gente voltar a falar sobre os cãezinhos, isso é outro motivo que eles fazem tanto sucesso. Estão sempre felizes em nos ver. E se você já teve a experiência de ter um filho ou de conviver com um bebê, sabe também como um sorriso sorriso. E uma risada de um bebê pode iluminar uma sala cheia de adultos ranzinzas. Claro que um sorriso falso não vai enganar ninguém. Nós conseguimos perceber, na maioria das vezes, que é algo mecânico. E na maioria das vezes nós não gostamos muito disso. Para aprender a sorrir genuinamente, a primeira coisa que eu falei aqui nesse vídeo é muito importante, é muito válida. Seja genuinamente interessado, seja mais tolerante com o diferente, principalmente o diferente de ideias, entenda que todos estamos no mesmo barco e todos temos medos, anseios e precisamos de um pouco de reconhecimento para suportar mais os dias difíceis. Reconheça então que você se beneficiaria muito por um sorriso. Que você se beneficia de um sorriso quando ele acontece e faça esse favor ao outro. Melhor o dia dele nem que um pouco e de bônus seja mais gostável. Esse poeminha resume muito bem o sorriso. Não custa nada, mas cria muito. Enriquece quem recebe sem empobrecer quem dá. Acontece em um piscar de olhos e às vezes a memória dele dura para sempre. Ninguém é tão rico que possa viver sem ele, e ninguém é tão pobre que não fique mais rico por seus benefícios. Cria felicidades no lar, estimula a boa vontade nos negócios e a senha de amigos. É descanso para os cansados, a luz do dia para os desanimados, a luz do sol para os tristes e o melhor antídoto da natureza para os nossos problemas. No entanto, não pode ser comprado, implorado, emprestado ou roubado, pois é algo que não é bom para ninguém até que seja dado. E se na agitação do atual mundo de negócios, algumas pessoas que você conhece estiverem cansadas demais para lhe dar um sorriso, podemos perdilhe que deixe um dos seus? Pois ninguém precisa de um sorriso, tanto quanto aqueles que não têm mais nada para dar. Acho que nem preciso falar como ser uma pessoa mais sorridente pode te atrair mais clientes e também agradar melhor os que já existem. Na psicologia, então, que muitos esperam aquele psicólogo de cara fechada, sisudo, sorrir pode ser um diferencial. O próximo ponto também é uma maneira que pode te ajudar muito em sua prática profissional. Comenta aí embaixo o que você considera maneiras genuínas de fazer o outro gostar mais de você. Você pode complementar o vídeo com dicas interessantes e ajudar ainda mais a deixar o seu mundo mais empático. Lembre-se de que o nome das pessoas é, para elas, o som mais doce e mais importante em qualquer idioma. Uma coisa muito importante de saber é que a pessoa comum, pessoas que não são famosas ou algo assim, estão muito mais interessadas em seu próprio nome do que em todos os outros nomes da Terra juntos. Uma pessoa conhecida já tem o seu nome na mídia toda hora, sendo falado uma constantemente. Uma pessoa comum, não. E quando normalmente seu nome é mencionado, na maior parte das vezes é para algo negativo, para chamar a atenção. Desenvolva, então, a habilidade de lembrar o nome das pessoas que você converse. Chame-as pelo nome e fale sobre coisas boas. Nós podemos perceber quão importante o nosso nome é para a gente quando, por exemplo, nós achamos que nós estamos sendo chamados de escutar um som e a gente levanta a cabeça como um suricate na savana ou quando alguém fala o nosso nome errado e aquilo nos causa um certo incômodo. Além disso, o ato de nomear algo com o nome de alguém como uma homenagem é um outro exemplo clássico da importância do nosso nome. Ou pessoas que criam um negócio e põem o seu nome, nome da família. E se você quer causar um impacto ainda maior, chame alguém que é somente conhecido pelo apelido, pelo nome correto. Com certeza chamará a atenção, já que, nossa, como sabe meu nome? Eu só sou chamado pelo apelido, né? O nosso nome é uma das primeiras coisas que escutamos quando nascemos e, geralmente, vem de um lugar de conforto, carinho, de afeto. Claro que algumas pessoas não se importam tanto com o seu nome e até repudiam ele, dependendo aí da sua história. Mas, com certeza, a maioria de nós gosta de ser reconhecido e lembrado. Sendo chamado pelo nome, percebo que o outro me reconhece como pessoa individual e, ainda mais importante, fez um esforço para se lembrar de mim. Então, seja repetindo o nome várias vezes na sua cabeça, seja falando em voz alta, seja escrevendo em um pedaço de papel, aprenda a lembrar do nome das pessoas que você tem contato e, de vez em quando, na conversa e nos cumprimentos, chame-as pelo nome. E aí, o que você achou desse vídeo sobre maneiras de fazer as pessoas gostarem de você? Demonstrando genuíno interesse, sorrindo e lembrando dos nomes, dos nomes delas. Te espero na próxima semana para falar um pouco mais sobre isso, com algumas outras maneiras de fazer os outros gostarem mais de você. Bons estudos e boas reflexões. Qualquer coisa, deixa pra mim nos comentários. Se você é estudante de psicologia ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a Terapia Cognitivo-Comportamental. Na descrição você encontra o link para baixar o nosso ebook gratuito Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Faça parte também da nossa comunidade no Instagram, Terapia Cognitivo Online, e acesse também o nosso site, TerapiaCognitivoOnline.com, e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se quiser conhecer algumas técnicas da TCC para lidar com o estresse e burnout, baixe nosso ebook gratuito também, o link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo, e também comente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se não gostou, dê um não gostei, e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.